Olá, sou Mayla Karina Rantanen, diretora do Centro Cultural Brasil-Finlândia da Embaixada do Brasil em Helsinki, autora do artigo O Sistema de Ensino Finlandês, os pilares de uma sociedade baseada no conhecimento. O artigo apresenta um panorama geral do sistema de ensino básico e médio da Finlândia, sua história, características e peculiaridades curriculares. Também é feita uma descrição do processo de formação dos professores no país. O objetivo principal é apresentar o exemplo finlandês e alguns aspectos desse sistema tão bem sucedido, que está entre os melhores e mais comentados do mundo, e inspirar a reflexão sobre a educação no Brasil. A maior parte das informações utilizadas tiveram como fonte o Conselho Nacional de Educação da Finlândia e o Ministério da Cultura Local. Muito obrigada.